Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de react aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos reagir a mais um vídeo do Voicemakers, mas o de hoje não vai ser vídeo de Naruto. Normalmente eu costumo reagir a vídeos do Voicemakers de Naruto. Hoje nós vamos reagir a um vídeo que eu achei assim, diferente. Eu tava pesquisando lá, eu vi sobre o Pergunte aos Hokages, mas eu falei, não, vamos fazer uma diferente. Eu sempre reajo ao do Voicemakers de Naruto e eu vi que também tem do One Punch Man. E eu achei esse aqui, como vocês já viram, a pior animação de Nanatsu no Taizai. Eu já assisti Nanatsu, inclusive eu fiz um react de um rap anterior desse e eu falei, por que não? Até porque tinha bastante visualização, então deve ser bom. E é do Voicemakers, cara. Então assim, sem enrolação, se você puder, deixe seu like, comenta aí embaixo, se inscreve aí no canal. Aí na descrição tem o meu Instagram caso você queira me seguir e também tem o meu canal de live. Se você não sabe, eu faço live lá naquele site roxinho e nós estamos assistindo o Naruto Shippuden em live. Estamos no episódio 300 e alguma coisa. E tá muito da hora porque chegou a parte lá do Orochimaru no meio da Guerra Ninja. Então assim, se você quiser, vai lá, me segue, ativa as notificações, porque quando tiver em live você vai assistir comigo e um monte de pessoa. Então é isso aí, eu espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo, porque, mano, eu tô curiosa, porque eu nunca vi nada do Voicemakers sem ser de Naruto. E eu vi também que tem do Bleach, inclusive. Eu gosto muito de Bleach. Então talvez sejam legais pra mim assistir, pra dar uma diferenciada. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Então vamos lá. Mano, e inclusive eu já sei que teve umas animações do Nanatsu que ficaram horríveis do anime. Então assim, talvez seja sobre isso. Parece que nossa batalha finalmente irá acontecer. Mas obviamente você não tem chance, pois você irá lutar contra mim. Eu que sou o grande Escanor, o ser mais poderoso dessa existência. Aquele que está acima de tudo e de todos. É o que você diz, Escanor. Mas a verdade é que... Escanor! Aquele que não faz flexão. E sim que empurra a Terra para baixo. Escanor! Aquele que já contou até o infinito. Duas vezes. Escanor! Aquele que nunca chega atrasado. E sim que o tempo está equivocado. Nossa! Escanor! Aquele que dorme de luz acesa. Não por ter medo do escuro. E sim pelo escuro ter medo de mim. Tadinho dele. Pois bem. Conheço bem sua fama. Mas fique sabendo. Escanor! Espera um pouquinho que eu ainda não terminei. Escanor! Aquele que foi mordido por uma cascavel. E depois de duas horas agorizando de dor, a cobra morreu. Escanor! A hora que se você pesquisar por perfeição no dicionário, achará a foto dele. A minha foto. Escanor! Aquele que nunca morrerá de ataque cardíaco. Meu coração não é tolo o bastante para me atacar. Já terminou? Escanor! Não para! Não vai terminar? As palavras que fogem de medo de mim. Que saco. Se você é tão perfeito assim, então não conseguirá me vencer em uma competição de quem é o mais mal desenhado? Mentira, mano. Caraca, isso é do anime mesmo? Escanor pode ser tão mal desenhado quanto ele quiser. Muito mais que você. Contemple! Nossa, isso é do anime, mano. Isso não é nada. Eu posso fazer melhor de olhos fechados. É uma batalha, então, para ver quem é o mais mal desenhado. Eu não preciso mexer minhas pálpebras para isso. Não subestime o seu capitão. Não o subestimo, capitão. Tenho muito respeito por você. Mas o fato que você é inferior a mim é indiscutível. Malfeitão. Tá, isso aí é desenhado, né, Doni? Impressionante. Mas suas técnicas não são nada comparadas às de Escanor. Deixe-me mostrar um pouco mais da feiura absoluta que posso exalar. Ou vou matar o Melodias. Chama isso de feiura. Vou te mostrar algo ridículo. Nossa senhora. Isso não é nada. Então olhe bem. Deslumbre o horrendo. Minha punhura é muito maior que a sua. É claro que não é. Crawl out through the fallout, baby. Esperava mais de um pecado, capitão. Eu esperava mais do capitão. Não parece, né, mano? Nossa, a briga tá feia. Tipo, literalmente, tá muito feia. Olha essa animação. Coisa horrível. Você não viu nada. Se acha que essa animação é tudo de ruim, deixe-me mostrar meu sangue! Que coisa horrorosa! Isso até parece outra coisa. Isso somado com um péssimo desenho. Não há como me dizer. Eu até concordaria. Escanor! Mas Escanor não concorda com seres abaixo dele. Ou seja, Escanor não concorda com ninguém. Então você concorda comigo que você foi superior a mim e venceu essa batalha? Discordo completamente. Espera. Chupa! A sua sorte foi que as palavras fugiram de mim com medo mais uma vez. Porém, eu irei provar que você está errado, mesmo estando certo. Isso não faz o menor sentido. Escanor não precisa fazer sentido. Do Meliandas é muito pior. Escanor só faz. Tu é muito boçal. Vou te dar uma lição de humildade agora. Mano... Ai, Deus! Vejo que você está no seu limite, Escanor. Escanor não tem limites! Olha os meus desenhos aí. Escanor é infinito! Sumiu. Sim, então... Ô, caramba! Como é que eu vou estar ao normal agora? Um desenho desse seria melhor. Seria muito melhor. Muito melhor. Deixa eu ver se tem pós-crédito. Vai, vamos ver. Aí, Meliandas. Vou falar um negócio pra tua. Sai de perto que tu está todo mal desenhado. Não encosta em mim. Tadinho. Tadinho, mano. Aqui, esses desenhos foram desenhos deles mesmo, mas eu tenho certeza. Que tem uma parte do anime, eu não sei se é segunda, terceira, nem sei se é terceira temporada. Mas eu lembro que todo mundo começou a zoar Nanatsu, porque tinha uns desenhos do Meliodas que realmente estava muito, muito feio. Esses aqui, assim, é irreconhecível, não dá nem pra saber. Mas o do Nanatsu, por ser um anime, tipo, um desenho original do anime, mano, ficaram muito feios na época que lançou. Então, assim, Naruto dá uns 10 a 0 aí, porque o Shippuden realmente está muito bonito. Tem uns errinhos ou outros? Tem. Lá no Naruto clássico, inclusive, tipo, mano, tem muita coisa que eu já vi que é, tipo, bem ruinzinho. Mas Nanatsu, por ser, tipo, uma coisa que não é tão grande que nem Naruto, por exemplo, e é muito mal desenhado. Então, assim, vamos melhorar isso aí, pessoal. Eu acho que eles até pararam de eu lançar um anime, né? Não sei. Mas, enfim, esse vídeo foi muito bom, o Voicemaker sempre está fazendo piada, inclusive, esse vídeo foi lançado, não sei se foi esse ano ou se foi ano passado. Eu acho que foi lançado perto de quando foi lançado o negócio e começaram a zoar, porque pra eles terem feito essa piada toda, é porque deve ser parte da zoação pra o pessoal achar graça, né? Então, assim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de outros animes, tipo, porque eu gosto bastante de Nanatsu, mesmo que eu não tenha terminado o mangá e tal. E também gosto de, por exemplo, outros animes, tipo, Bleach. Mano, eu gosto muito de Bleach. Eu vi que tem vídeo deles aí no canal de Bleach. Então, o que vocês acham de eu trazer aqui pro canal? E o One Punch Man eu nunca assisti. Então, talvez seria legal pra mim assistir ou talvez eu não entenderia nada. Mas Bleach eu entenderia, porque eu já assisti Bleach inteiro. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Se vocês puderem, deixe seu like, se inscreve aí no canal, porque tem vídeo de react todos os dias. E é isso aí. Até o próximo vídeo e fui! Tchau! Tchau! Tchau!